O quadro Me Chama Que Eu Vou de hoje é no bairro Floresta. Moradores que aderiram à pavimentação comunitária pedem que a prefeitura faça então a base para a colocação do calçamento como é de praxe na pavimentação comunitária. Mas tem uma situação lá um pouco complicada. Vamos dar uma olhada e entender um pouquinho mais? É o quadro Me Chama Que Eu Vou. Está vendo esse morro bonitão aí? Pois é, né gente? Bonito, né? Mas descendo ele, começa um probleminha. Eita! É um problema atrás do outro. Você sabe que eu estou falando dos buracos. Estrada de chão, gente, é muito comum. Na rua Alasca, aqui no bairro Floresta, você encontrar inúmeros buracos. Só que os moradores se uniram, fizeram adesão. A pavimentação comunitária foi acionada então para que eles pudessem ter o contato da empreiteira e verificar o preço de cada morador. Tudo certinho. Documentação já pronta para que eles pudessem então já iniciar esse processo para dar um conforto no ir e vir das pessoas, dos moradores. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é a rua, o problema é a prefeitura que não aparece aqui. Para fazer a parte dela que é infraestrutura? A parte dela da prefeitura. Há quanto tempo a senhora mora aqui? 50 anos. E está aqui nessa vergonha essa rua. Aí vocês querem pagar para fazer a pavimentação e a prefeitura não vem fazer a parte dela? Porque a prefeitura não vem fazer a parte dela. Que é arrumar a parte de tubo, esgoto? Esgoto, tudo, tudo, tudo. Que está uma vergonha isso aqui. Olha, gente, é uma situação que os moradores se uniram, como você pode ver aqui. Temos aqui, até o mau cheiro aqui está terrível. É horrível aqui, porque a gente não consegue. Bate o sol aqui, ninguém consegue ficar conversando aqui na frente. A gente estava aqui há pouco para poder se reunir, esperando vocês chegarem. Ainda disse para ela assim, vamos sair, porque não dá para aguentar. O mau cheiro é muito forte. E a empreiteira disse que não começa enquanto a prefeitura faz a parte dela. Não tem condições. Como é que eles vão colocar o calçamento se a tubulação está ruim embaixo? Daqui a pouco começa a quebrar o calçamento, começa a dar enchente. Aí vai os moradores quebrar tudo e pagar tudo de novo para fazer uma coisa que tinha que ser feita antes. Não adianta arrumar em cima e a parte de baixo está ruim. É a mesma coisa, você vai construir uma casa como pelo Alicerce. A mesma coisa é a rua, tem que fazer o esgoto. Primeiro essa parte ali. A gente já mora aqui há muitos anos e quando eu olho para o morro eu digo, poxa, a nossa rua poderia ser toda assim. Infelizmente a gente depende dos órgãos públicos da prefeitura para poder fazer algo pela gente. A gente tem que pedir, solicitar para eles. Pelo amor de Deus, venha aqui passar uma máquina, porque o buraco é muito. Os carros, eu não tenho carro, mas quem tem? O que tem que passar para os buracos é lama, é o pó que não dá para suportar, a gente não pode abrir uma janela por causa do pó. Limpa a casa de manhã, de tarde vai ter que limpar de novo. Então assim, é muito problema, sabe? Eu gostaria que a prefeitura olhasse um pouquinho pela nossa rua. Gente, é o povo falando. Pois é, olha o que diz a prefeitura. A assessoria da prefeitura, de comunicação da prefeitura, disse que, em nota, que ainda aguarda os contratos de adesão dos moradores e residentes no trecho não pavimentado da rua Alasca. Somente após a entrega de documentação é que a equipe da subprefeitura fará a preparação da base para receber o pavimento. Depois que nós recebemos essa nota da prefeitura, eu fiz questão de ligar para os moradores, perguntar a respeito dessa documentação. E os mesmos nos passaram de que esses documentos foram sim levados à subprefeitura para então dar entrada. Tanto é que a empreiteira que vai fazer a pavimentação já está inteiramente envolvida com a questão de colocação dos pavers ali na rua Alasca.